A paz que eu procurava, eu encontrei Seu jeito bagunçado, sempre engraçado Dentro do seu abraço apetado Eu me encaixei E é por isso que hoje eu tô aqui Bem pertinho de te fazer mais feliz E completar aquilo que te falta Vem cá, vamos fazer assim Pega a minha mão e vem aqui comigo Traz o seu coração, aqui não tem perigo Mas quer saber Cuidado que eu vou te afogar de carinho e beijinhos Quem der eu consiga viver Aquilo que eu sonhei com você Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Tô aqui pra te ter E é por isso que hoje eu tô aqui Bem pertinho de te fazer mais feliz E completar aquilo que te falta Vem cá, vamos fazer assim Pega a minha mão e vem aqui comigo Traz o seu coração, aqui não tem perigo Mas quer saber Cuidado que eu vou te afogar de carinho e beijinhos Quem der eu consiga viver Aquilo que eu sonhei com você Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Quem der eu consiga viver Aquilo que eu sonhei com você Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Tô aqui pra te ter Tô aqui pra te ter Tô aqui pra te ter Tô aqui pra te ter